Moradores aqui da Fazenda Hermitage estão passando por um problema sério a respeito da cobrança da sua conta de luz. Imagine só contas de luz de pessoas que moram sozinhas e estão vindo em até 500 reais a cobrança mensal. É isso que estão passando aqui muitos moradores. A gente veio conferir essa reclamação a pedido dos próprios moradores. Em vários blocos de condomínios aqui, essa situação ocorre. E de acordo com eles, é a mesma situação em todos. Às vezes uma, duas pessoas morando em um apartamento que não tem nada, nem muitos aparelhos elétricos e eletrônicos. Apenas um chuveiro e uma geladeira. E o valor chega entre 300, 400 e até 500 reais. E por isso a gente veio aqui dar voz a essa reclamação, ouvir essa situação dos próprios moradores e síndicos que querem uma explicação. A gente ficou aqui sabendo que está havendo problemas com contas de luz. E realmente, você como síndico, tem recebido muitas reclamações, muitos relatos? Tenho recebido bastante. As pessoas reclamam de uma conta de luz alta, tem muita coisa dentro de casa. Então assim, são pessoas carentes, que não tem nada, ainda recebem uma conta nessa situação. Acabaram de se mudar. É complicado. E como é que tem vindo cada tipo de reclamação? O que você tem podido, pelo menos assim, imaginar que seja o problema que está acontecendo? Então, a gente verificou os disjuntores, primeiramente, para saber se realmente estava na coluna delas. E muitas vezes não estavam. As colunas estavam trocadas. O disjuntor era na segunda coluna, o relógio era na quarta. Então assim, isso é um fator complicador. Como é que a gente vai saber realmente se a pessoa gastou, se não gastou, se não está na coluna correta? Como é que vocês estão orientando aí os moradores? Como é que vocês estão levando aí a conversa? Então, a gente está pedindo para buscar, primeiramente, a Enel, para fazer uma verificação de relógio. Depois, a construtora, né? Porque se o disjuntor não está na mesma coluna, a ligação já começou errada. Para depois orientar, procurar um advogado. Porque ele tem que ter prova de tudo aquilo que está acontecendo no apartamento dele. E além daqui desse condomínio, outros condomínios também estão passando pelo mesmo problema? Sim, a gente tem visto que bastante condomínio está passando pelo mesmo problema. E assim, o que é mais triste para a gente é saber que a pessoa se endividou, a pessoa mudou, né? Está cheio de preocupações e mais uma agora para ter que resolver. Está muito, está demais. Não dá, não. Está tudo demais. O que a senhora, ao receber a conta de luz, verificou? O gasto, porque eu não gasto isso. Não acendo luz nenhuma de noite. Não uso, não vou pagar a luz do corredor, porque eu não uso. Eu não uso a luz do corredor. E tem vezes que fica a noite toda acesa. Não tem como. E esse gasto é, como se diz, é a taxa que veio R$ 155,00. Dessa taxa de iluminação, alguma coisa. Entendeu? Eu não vou pagar essa conta. Está vindo um valor muito alto e a senhora não tem gasto, mora sozinha, né? Moro sozinha, não gasto, de noite nem acendo as luzes. Os quartos nem lâmpada tem ainda. Tem algum aparelho eletrônico, elétrico que gaste isso? A televisão e a geladeira. Só. Não tem mais nada. E quando a senhora procurou a Enel, a antiga Ampla, para fazer essa reclamação, como é que foi o atendimento? A menina falou que ia corrigir, mas só que eu ia ter que pagar esta conta. E eu não vou pagar. Nem que eu morra, não pago. Pago não. Eu não gastei, eu vou pagar uma coisa que eu não gastei. A gente ficou sabendo de muitas reclamações a respeito de conta de luz que tem vindo muito alta. Aqui também está acontecendo isso? Está acontecendo, tem, assim, os valores, acho que se tiver duas, três contas abaixo de 100 reais, é muito. Porque a maioria das contas estão acima de 100 reais. Nós estamos aqui, vai fazer ainda dois meses. E, assim, mês passado algumas pessoas não receberam conta. Tudo bem, é até compreensível algumas pessoas que estejam valor alto, porque está cobrando desse mês e do mês passado. Mas tem gente que recebeu a conta mês passado, recebeu de novo esse mês e a conta vem um valor bem alto. Como assim? Tem gente que, a moça acabou de falar comigo, o fogão dela não é elétrico. Ela só tem geladeira e chuveiro. Não tem micro-ondas, não tem essas coisas que gastam luz. A conta dela veio 300 e pouco. Então, assim, se você for olhar na nossa conta, a energia mesmo, a minha, por exemplo, que eu decorei, veio 153 reais. A minha energia foi 51 reais e alguns quebradinhos. Então, de tributo, imposto, parte da Enel, tudo isso que fez a minha conta aumentar mais de 100 reais. Então, a gente não está entendendo o que está acontecendo. O INEA, ontem nós estávamos conversando com eles no nosso grupo, eles estão recolhendo os nomes das mães com os filhos para tentar nos incluir na tarifa social. Porque nós somos Minha Casa Minha Vida, foi doação do governo, então, todos creem que nós temos direito de baixa renda. Então, desconto na conta de luz. Falaram conosco que é porque o nosso relógio de 220 é bifásico, só que só o nosso chuveiro é 220. O restante da casa é 110. Então, o chuveiro sendo a 220, reduz o nosso consumo, o nosso custo. Então, a gente não está entendendo, a gente queria a explicação da Enel. Eles vieram aqui ontem, mexeram, mas ninguém me procurou, eu sou a síndica, ninguém me procurou, então a gente não sabe. O que a gente tem que estar sendo feito é por conta do INEA. Se não fosse eles, também essa parte não estaria sendo feita. E algumas pessoas já procuraram advogados, teve gente que procurou a própria Enel, o INEA, algumas me procuraram. Porque a gente está tentando resolver da melhor forma possível. Até está tendo um diferencial na taxa de iluminação pública. Tem conta que vem cobrando R$ 5, tem conta que vem cobrando R$ 3, tem conta que vem cobrando R$ 7, a gente também não está entendendo isso. E sem contar que você vai ver ali que tem lâmpada que fica atesa o dia inteiro, 24 horas por dia. Nós temos um parcelamento com a Ampla, sendo que nenhum parcelamento não veio que você viu. Aí veio R$ 317, ninguém aguenta, né? É muito, está muito caro para a pessoa pagar. Você entrou em contato com a Enel, eles deram alguma situação? Eu vou passar lá hoje à tarde, vou ver o que pode resolver para mim. Não tem condição de ir, uma casa que só tem um chuveiro, nem máquina não usa que está ruim, vem esse valor todo, não tem condição. Não tem condição de ir, não tem condição.